Bom galera, eu tô no celular aqui, eu não sei como é que a gravação vai ficar Mas hoje, esse vídeo aqui, a gente começa a sériezinha aqui no canal De vídeos aí de viagem, beleza? Bom galera, eu tô aqui no terminal 3, terminal 3 não, esse é o 2 É o terminal 2, aqui na frente já é o terminal 3 É o terminal internacional, então o meu voo é pra lá Só que não tá na hora ainda, meu voo é só meia noite E agora são 4 horas E agora eu vou ter que esperar aqui até a hora do voo Porque não tem check-in ainda, a galera da American Airlines não tá aí Então o negócio é esperar mesmo, curtir o que tem pra fazer aqui Bom galera, acabei de entrar aqui, fazer check-in, fazer as paradas todas Tô na sala VIP do aeroporto Aqui tem comidinha de graça, tem uns macarrão louco aí Tem até banho, depois eu mostro pra vocês Tem bastante coisa E é isso aí, agora são, acho que, que horas são? São quase 9 horas, quase 9 horas E meu voo só sai meia noite, então tem um tempo bom aí Ainda bem que tem Wi-Fi E é isso aí galera, tô usando o lapela Eu achei ele na mochila, não sei se tá bom o áudio A câmera tô falando do iPhone Câmera da frente, câmera frontal E é isso aí Depois daqui um pouquinho eu mostro mais coisas pra vocês, beleza? Cara, tô muito cansado, mano Mal posso esperar pra chegar no avião Porque pelo menos lá tem coisa pra assistir, tá ligado? E é mais escuro e tal Tô começando a ficar com sono Aqui não Aqui não tem muito entretenimento, tá ligado? Então você fica meio, sei lá, sem fazer nada Eu tô de boa, sentadão Sentadão aqui De Buenas E ali embaixo tem o Duty Free Depois eu mostro pra vocês Tem o Duty Free, tem as lojinhas e tal E eu comprei um óculos Ray-Ban Vou pegar aqui pra vocês Pra mostrar Cadê? Ó o clean aqui É foda Abrir com uma mão é osso Tá aí galera, ó O clean maroto pra vocês, né mano? Bom, mas é isso aqui Não tem muito o que fazer O bom é que tem comida e bebida de graça Então você pode ficar bebendo e comendo Até a hora do seu voo chegar Isso é legal Mas não tem muita coisa pra fazer aqui De assistir essas coisas Então Tem o Wi-Fi Então você pode assistir um Netflix de boa É, eu acho que é isso que eu vou fazer Depois que eu tomar um banho ali Depois eu mostro pra vocês o banheiro Porque eu tô louco pra ver E é isso aí galera Bom galera, beleza? Tô no banheiro aqui Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó, chinelinho, pá Bem louco Toalhinha Essas paradas aqui ó Tem até uma banheirinha com chãozinho Pá, não sei o que O chuveiro bem maroto Bem das manhas Bem das manhas Ali Minhas malas De mão E Tá aí a portinha É bem pequeno Aqui É bem pequeno Mas é bom cara Porque tipo É só pra tomar banho Tá ligado? E é bem show Bom, vou usar aqui E Falou Galera Acabei de tomar banho aqui Mano Melhor banho que eu já tomei Melhor do que lá de casa Esse chuveiro aqui ó É muito foda Esse chuveiro é muito bom Na moral Vocês tiverem a oportunidade De vir aqui Na Em Guarulhos Internacional de Guarulhos E Ir no Terminal 3 Na moral mano Fica aqui No Vocês conseguirem entrar No Na sala VIP Cara Muito foda mano Sério Top 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 Olá galera Esse é o Duty Free Tem mais pra lá E aqui é o Starbucks Que é grande pra caramba Aqui a gente está indo para os portões Que horas são? Muito sério Lógico Dez e pouco Ah Já está na hora do nosso embarque Então Vamos lá Vou embarcar Bom galera Acabamos de chegar aqui No aeroporto internacional de Dallas É a nossa primeira parada Aqui nos Estados Unidos Na verdade a gente não vai sair Daqui Conhecer Dallas A gente só vai Esperar o voo Pra Pra Las Vegas Então Agora são Acho que Oito horas Nove horas Por aí E Nosso voo é só É só Seis horas da tarde Agora são da manhã Então tipo A gente chegou bem cedo E é isso aí galera Olha O terminal aqui é gigante Ali atrás está o mapa É gigantesco aqui Eu vou tentar mostrar mais pra vocês Desse Desse aeroporto Porque tem umas paradas novas aqui E é isso aí Bom galera Vamos lá A gente está indo pra outro terminal Como aqui é grande Tem metrozinho Vocês vão ver o metrozinho Passando aqui Lá atrás O metrozinho lá E a gente vai pegar o metrozinho Daqui A gente está no ar Está vindo Está vindo pra cá Aqui vai dar pra ver Vamos lá Vamos lá então O metrozinho 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.